Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers. Aqui eu falo sobre livros, séries, filmes e música, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já se inscreve ali embaixo e já deixa o seu like. E dessa vez nós vamos falar de 5 livros clássicos que eu quero ler nesse ano de 2019. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu sou um leitor e tem muitos livros clássicos que eu nunca li, eu que eu quero muito ler, eu só fico enrolando, e acabo lendo outros tipos de livros, livros mais contemporâneos, né, fantasias, distopias, ficção científica. Mas tem muitos livros desses estilos que são livros clássicos, e eu quero ler eles esse ano, eu não posso deixar de ler esses 5 livros. E pra saber quais são eles, e de repente até ler junto comigo, a gente pode conversar lá no Instagram, ou lá no Twitter, sobre esses livros, e de repente combinar de ler juntos, pra você saber quais são, então vem comigo! Nessa lista que eu montei junto com a minha amiga Tiffany, que já leu vários livros clássicos, inclusive vou deixar o canal dela ali em cima nos cards pra vocês poderem ir lá se inscrever. E dessa lista de livros que eu quero ler, que eu preciso ler esse ano, tem livro que se passa na Inglaterra, tem livro que se passa na França, então tem muito livro legal, que eu tenho certeza que vai ser incrível. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, é arrobaluckfishels, eu posto o mesmo conteúdo aqui do canal, livros, séries, filmes e músicas, sempre tô conversando com vocês lá pelos stories, pelas postagens, então me segue lá pra não perder nada, nenhuma novidade aqui do canal. Então, bora pro primeiro da lista! Eu quero muito, muito, muito ler O Retrato de Dorian Gray, é um livro que eu não sei muito sobre ele, naquela série Penny Dreadful, que foi cancelada, infelizmente, fala um pouquinho sobre a história do Dorian Gray. Eu sei que ele é um livro bem pequeno, ele tem sempre poucas páginas, né, em algumas das versões, só que eu sei que é um livro bem denso, então eu não vou ler tão rápido quanto eu leria qualquer outro livro que tivesse esse mesmo número de páginas. E o que eu sei sobre ele é que o protagonista, Dorian Gray, ele não envelhece, mas um retrato que ele tem dele próprio é que envelhece no lugar dele. Então eu tô muito curioso pra saber como que vai ser essa história, de repente se o porquê disso vai ser explicado ou não. Sério, eu tenho muita curiosidade nesse livro. E o segundo dessa lista é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu sempre quis ler algum livro dela, eu já assisti o filme de Orgulho e Preconceito, e eu amei, sério, eu me apaixonei por aquela história, eu tenho certeza que eu vou amar o livro. E eu pretendo ler, sim, todas as obras da Jane Austen, pelo menos, assim, as obras principais delas, as mais aclamadas, as mais famosas, eu tenho muita curiosidade mesmo. E nesse livro nós temos a Elizabeth, que é uma pessoa sonhadora, uma pessoa super criativa, assim, uma pessoa super pra cima, e os pais dela querem que ela conheça o Mr. Darcy, né, que é uma pessoa que é totalmente fechada, assim, ele é bem diferente dela, então eles têm alguns atritos, assim, eu acho super engraçado saber aquela coisa de romance, assim, que é super envolvente, então eu tenho certeza que eu vou amar esse livro, assim, como eu amei o filme. E eu acho que dessa lista é o que eu mais tô com expectativa, assim, o que eu mais tenho certeza que eu vou amar. E eu não sei, assim, muito o que esperar da escrita da autora. Se for como é o filme, eu tenho certeza, assim, que não vai ter erro, que vai ser só amor por esse livro. O terceiro livro dessa lista é O Fantasma da Ópera. Eu já assisti alguma coisa que era relacionada ao Fantasma da Ópera, eu não lembro se foi numa série, se foi num filme, e eu sei que o personagem principal, ele é meio deformado, assim, meio rabugento, e ele mora lá no teatro, mora na ópera, e ele ouve a voz lá na atuação de uma moça que ele amou quando mais jovem, e isso tudo muda dentro dele, tá? Traz coisas, assim, sensações pra ele, ele traz lembranças, e ele quer entrar em contato com ela, né, quer ter contato novamente, e brota um romance daí, eu tô muito curioso pra saber como que é essa história. E o quarto livro da lista é uma distopia, olha só, gente, distopia em livros clássicos, isso é muito legal. E como eu li poucas distopias na minha vida, é legal, que eu já mato aí uma distopia e também um livro clássico pra minha lista pessoal. E se você pensou Fahrenheit 451, acertou. Esse é um livro distópico, né, que se passa no futuro onde os livros são proibidos, onde pensamentos que sejam diferentes do governo são considerados, assim, absurdos. Existem os bombeiros, que a função deles é queimar livros, e eu quero saber muito como que vai ser desenvolvida essa história, e eu não faço ideia do que esperar dela, mas eu acredito que eu vou gostar muito. E por fim, nessa lista, nós temos um nome muito conhecido, até mesmo por causa do filme da Disney, apesar de que eu sei que ele é bem diferente do filme da Disney, que é o Corcunda de Notre Dame. O Corcunda que sempre badala os sinos da Catedral de Notre Dame, ele se apaixona por uma cigana. Então, assim, são pessoas totalmente diferentes, né, totalmente vistas de uma forma diferente pela sociedade, e eu quero saber como que vai se desenvolver esse romance. E claro, eu falei pouquinho sobre cada um desses livros, porque eu ainda não li eles, então eu não tenho muita bagagem pra falar sobre, eu não li, assim, a sinopse mesmo. Eu procurei saber só um pouquinho por cima, porque eu quero ler de uma forma, assim, totalmente limpa, sem saber muito bem o que esperar mesmo, pra poder, de repente, me surpreender bastante com cada um deles. E pra saber como que vai ser o andamento dessas minhas leituras, quando que eu vou ler cada uma delas, como que vai ser esse planejamento, eu vou deixar um destaque lá no meu Instagram, né, arrobaluchfichos, como eu tinha comentado no começo do vídeo, pra vocês poderem acompanhar como que vai ser isso, então me siga lá pra não perder nada. E claro, além desses livros que eu vou ler, vocês podem me indicar outros livros clássicos que vocês leram e gostaram. Eu quero muito ler mais clássicos, colocar sempre mais clássicos na minha tibia, eu quero que isso faça parte das minhas leituras. E se você já leu algum desses livros, deixa ali embaixo o que você achou do livro, sem contar spoilers, sem contar história, mas assim, o que você achou mesmo, como que foi a sua opinião sobre eles. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem o seu like ali embaixo se vocês gostaram, e se inscrevam no canal, que isso é muito importante pra mim, e também pra vocês receberem novos conteúdos como esse. E eu espero muito ver você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!